Olá, bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa segunda-feira. E os compromissos começaram às nove da manhã, numa reunião com Douglas Tavolaro, da CNN Brasil. Agora ele está reunido com Marco Aurélio Vieira, secretário especial do esporte do Ministério da Cidadania. Às três da tarde, o presidente Jair Bolsonaro recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes. E às três e meia, ele participa da solenidade de sanção da lei do cadastro positivo aqui no Palácio do Planalto. Às cinco da tarde, ele recebe Mário Biancamano Guimarães, ministro-chefe da Secretaria de Governo em exercício, e Glademir Aroldi, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. O último compromisso desta segunda-feira é às cinco e meia da tarde, um encontro com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Eu continuo por aqui e volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. E você não saia daí, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais.